Meu amigo e minha amiga, obviamente não se fala em outra coisa desde domingo. A ridícula participação da Ludmilla na cerimônia de abertura do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 aqui no Autódromo de Interlagos aqui em São Paulo. Ela esquecendo a letra de boa parte do trecho inicial. Do hino e proporcionando um vexame em escala internacional. Ao lado do ótimo músico mirim, o Miguel Vicente ali no cavaquinho, o garoto que é conhecido como Miguelzinho do cavaco, o moleque ali todo feliz e tocando bem. A Ludmilla começou o primeiro verso do hino já errando, mandando um ouvira, quando na verdade o correto é ouviram e daí em diante foi aquela coisa constrangedora com a câmera de transmissão oficial lá da Band cortando a imagem para mostrar as autoridades ali, né? As autoridades tentando não rir com aquela gafe inacreditável da Ludmilla. Pior ainda foi quando ela usou a tradicional cara de pau brasileira para tentar justificar essa imensa gafe em um vídeo em que ela elogia a si mesma e alegando que houve uma falha no som. É, claro, teve uma falha no som, no som que sai da boca dela, já que a boca permaneceu fechada o tempo todo, tentando lembrar a letra, né? E obviamente que sem abrir a boca não sai som, pô. E acredite, cara, a Ludmilla, ela se comparou com a Whitney Houston cantando o hino americano do Super Bowl lá em 1991, cara. Coisa completamente absurda. E muito pior ainda foi a mídia inteira, para usar um termo que se diz hoje em dia, passando um pano bem engordurado para essa desculpa esfarrapada, cara, que teve falha do som, dizendo que a falha técnica não impediu a Ludmilla de cantar lindamente o hino. Cara, isso é uma vergonha, cara. Aliás, que não traz nenhuma surpresa, né? Tal o grau de vassalagem que reina na mídia em relação a certas pseudo-cantoras, né? Esses artistas, pseudo-artistas populares.